Três, dois, um... Você deve ter percebido isso desde o primeiro momento em que essa magia se manifestou ao seu corpo. Cê é louco! Uma sensação estranha. Eu não tenho controle nenhum dessa magia. O pai tá bonitão, filho. Mas eu sei que ela é muito poderosa. Mas existe uma forma de você aumentar esse poder. Eu tenho alguns contatos dentro da federação que vão me ajudar nisso. Tem traidor na federação, hein? Mas eles conhecem o rosto do Mendraque. Eles vão banir do torneio na hora. Você acha mesmo que os amigos dele acham que o Mendraque se juntou a nós? Já sabe como vai cobrir a tarefa que o papai te passou? Sei. E eles vão sofrer bastante. É louco! Vocês não têm jeito mesmo. Sempre arrumando confusão. Que estruturas de merda vocês são? Quem é esse cara todo esquisito? É o Rabo, quando é a vida mais forte. Vocês esqueceram da missão? Tudo precisa ser perfeito. Agora é. Eu não acredito. Vocês estão querendo expulso? Parece que estamos sendo espionados. Acho que não é uma boa hora pra falar mais disso. Somos da federação de Grau Vini. Mano, essa raizada do Focker é muito da hora. Não tem como. Um dos personagens favoritos. Então vamos resolver isso. Obrigado a todos que estão aqui presentes. Ou a puta na série também, mano. Tem muita gente da Irmandade, tá ligado? Muita gente da Irmandade. Irmãozinho. Depois de tudo que eu fiz com eles, a minha única desculpa é... Eu ainda não sei bem o porquê, mas eu quero esquecer. Então, vamos deixar que... Chegou o grande dia. Nossa, arrepiei. Nossa, arrepiei. Nossa, eu arrepiei muito. Chegou o grande dia. Tá chegando o grande dia. Nossa senhora, rapaziada. Nossa, eu tô muito arrepiado. Tá. Poxa, menina. Minecraft e a jornada. Nossa senhora. Mano, dia 6 do 9 de 2024. Absurdo, mano. Absurdo. Caraca, mano. Vocês não têm noção. Tipo assim, eu tô muito emocionado. Eu tô muito emocionado, mano. É a melhor série que eu já criei, mano. Tipo, e eu acho que tá num nível de qualidade absurdo, tá ligado? Essa temporada eu trouxe mais youtubers. Vai ser todos os episódios animados. Vai ter introdução. Mano, a série tem tudo pra ser um anime no Minecraft, mano. Eu tô fazendo literalmente uma série realmente, tipo assim, nível Netflix. Dentro do YouTube, só que com o Minecraft. Tudo isso aí que vocês estão vendo não é programa externo. É tudo feito no Minecraft. E os personagens, mano, eles estão com o design muito da hora. Tipo, é nitidamente dá pra ver que teve um time skip ali, tá ligado? Não parece que os personagens estão iguais. Realmente parece que passou quatro anos. Quatro anos é muita coisa. O que será que vai acontecer nesses episódios que vão acontecer aí, que vão sair? Caraca, eu tô muito emocionado, mano. Dia 6 do 9 de 2024. Vocês não podem perder essa data. Assistam o Minecraft Jornada 2 quando lançar no canal. Não sei as horas ainda, mas eu tô muito ansioso.